Oi galera, que chato e adiante? Fala galera, tudo bem com vocês caras? Vamos fazer um draftzinho, vamos fazer um draftzinho dos Tots aqui da Premier League? Mano, não vou mentir pra vocês, eu acabei de fazer, fui campeão e o programa da Reforce não gravou nada, cara. Não, mentira, eu não fui campeão não, mas eu acabei de fazer. Tinha ficado um time massa, cara, massa, mas o programa deu pau, eu não consegui gravar nada, perdi tudo, ficou só a facecam, então vamos tentar de novo. Vamos lá, se liga aí, vou colocar o foninho, vamos colocar o foninho, bora, rapidaço, rapidaço, que eu quero jogar mais uma. Então bora lá, bora lá pro draftzinho rapidão, vamos ver qual esquema... Não, não, não... Ah, esse é legal, esse aqui é legal. E 4-1-1, mano. Esse aqui eu não gosto não, eu gosto... Cara, eu vou com 4-1-2-1-2 aberto, rapaziada. Vamos lá, vou colocar aqui, vambora, vamos ver qual capita... Mano, Tots da Premier League aí, Tots da Premier League, Close, Close, pode ser o Close também, não vou ficar chateado, cara. O Salazito também é top, é, mas Aikon tem que vir, né, mano? O Close, Aikon, top. Vem aí pro nosso ataque, parceiraço de ataque dele, será que agora vem um Tots? Não, não vem um Tots, mas vem aí o Lucas Moura. Tá bom, vou falar o quê, pô? Ah, mano, head trick ali, vou pegar o cara, vou pegar o cara em homenagem, porque o cara é monstro, o cara é monstro. Meia de ligação, quem vai fazer a ligação com esse ataque monstro? Olha, mano do céu, vou fazer o quê, né, mano? Não vai falar nada, vem, vem, vem. Vamos agora aqui da meia esquerda, quero entrosamento, entrosamento. Cadê os Tots aí, cadê os Tots? Essa cartinha saiu hoje dos Tots e não tirou nenhuma pra mim aqui ainda, e aí? Nada, nada de cartinha boa pra mim aqui. Olha, cara, o Zayt aqui do Ajax, da hora, hein, da hora, hein, mano? E eu acho que vai, acho não, vai ser ele, mano, vou pegar ele, vou pegar ele. Vamos lá, vamos lá. Mais agora aqui a meia direita, mano, meia direita, vamos ver quem que é aí e vai mandar. Boa! Finalmente, primeiro Tots aqui da Premier League do vídeo, mano. O Bowen, é Bowen, não é o que fala? Eu acho que é Bowen. Se liga aí. Primeiro Tots, vem Tots, monstro. Monstro, monstro, monstro. Vamos lá. Volantão, volantão, vai. Só, quer ver, vem o Fernandinho? Tá bom, tá bom, porque o Tots, o Fernandinho tem Tots, né? O Fabinho não tem, né, EA? O Fabinho não tem, o Fernandinho tem. Olha, eu juro pra você, cara, eu vou pegar só porque é carta especial, tá? Vou pegar só porque é carta especial, mas 80 de over é embaçado, né, mano? 80 de over é pouco, é pouco. Vamos lá, lateral esquerda, lateral esquerda... Olha, quem vem grimado... Cara, cadê as cartas top, mano? Cadê os Tots? Cadê as cartas especiais, EA? Pelo amor de Deus, mano! Eu vou colocar ali, rapaziada, deixa eu ver. Eu não sei se eu vou usar o Zayt ali, mano. Caramba, hein? Bom, como a gente tá à procura dos Tots da Primeira Liga, eu vou colocar o Roberts aqui, porque vai que aparece um outro cara da Primeira Liga e já viu, né? Zagueirão, zagueirão. Ai, vamos ver. Ó, militoso, militoso, Walker e Marquinho, mano. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o Walker aqui pelos Tots da Primeira Liga e como eu já falei, vai ser o motivo aí, Premier Liga. Vamos pegar o Walker aqui, vem o Walker pro time. Ainda bem que eu peguei nosso lateral esquerdo do Liverpool, né? Vamos pro próximo zagueiro. Cara, eu quero o Tots, cadê o Tots? Olha, o Lukaku, Lukaku. Mas tem aqui o Felipe do Porto, eu não peguei o Eder Militão. Cara, eu não peguei o Eder Militão, ela me manda o Tots do Porto. Beleza, beleza. Vem, Felipe, monstruoso. Vou deixar o Van Dijk passar, porque é Tots. A gente quer Tots, 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 Tots. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Lateral direita, vai vir, mano, Tots? Vem mais um, vem mais um, vem, vem, veio! O Arnold, mano, Alexander Arnold, joga muito, cara. Puta, mano. Que estouro, que estouro, coisa linda, ó. Se liga aí. A gente vai ajeitar essa parada, se Deus quiser, mano. Vamos lá pro goleirão, goleirão, goleirão. Quem vai vir de goleiro aqui? Não veio o Tots. Não veio o Tots, veio o Derréia, Loris. Mas eu vou pegar aqui o Derréia. Vamos pegar o Derréia aqui pelo Over. Quem sabe vem um outro. Agora, quem sabe vem um goleirão Tots aqui. Goleiro Tots, goleiro Aico, Tots, Ederson. Nossa, Alisson. Mano, dois. Dois, e agora? Dois Tots. Alisson e Ederson. Eu vou de Alisson. Maior Over. Reflexo 95, 97 o reflexo do Alisson. Então, vem Alisson. Vamos lá, vou colocar o bichão aqui já, velho. Vai lá. Alisson no gol. Ah, moleque, coisa linda, coisa linda. Vem mais um, vem mais um. Vamos logo. Olha o Alexandro, Pimaceno, Colibali. Colibali é monstruoso, só que joga no Nápoles. Não vai dar entrosamento. Lateral esquerdo com Over de 90. Já que o nosso ali tem Over mais baixo de 81. Apesar de não dar entrosamento, ele aumenta a classificação aqui. Acaba dando por causa da nacionalidade, é verdade. Mas acaba aumentando a nossa classificação de elenco também. Vamos para a próxima cartinha. Quero ver aqui quem vai vir. Quero mais Tots. Tots, cadê os Tots? Cadê os Tots Alex Telles? Só porque eu acabei de pagar o Alexandro. Vem Alex Telles do Porto. Olha ali, que maravilha. Ainda bem que eu não peguei a outra cartinha, porque veio o Tots dele. Ô, desculpa aí, meu brother. Desculpa aí, mas você acabou de entrar, mas já vai sair. Se liga. Se liga aí, mano. A gente tem quatro Tots aqui no time, mano. Quatro Tots. Quem mais? Quem mais? Eu quero Tots da Premier League. Quero testar essas cartinhas novas, mano. Não veio. Veio Joaquim, que vai ser ele que eu vou escolher aqui pelo Over, cara. Do Betis. Tots, meia direita. Próxima cartinha. Tots. Vem, 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 vem. Não veio, não veio. Não veio. Só veio carta bosta, cara. Sérgio Oliveira, eu vou escolher aqui, porque é do Porto, pelos nossos espectadores portugueses, que eu gosto muito. Vou escolher ele aqui pra vocês, o Sérgio Oliveira. Vamos pra próxima aqui, mais uma. Quem é que vai vir? Quem vem? Messi. Messi Bernardo Silva, cara. Bruno Fernandes. Mano, e agora? Eu não sei nem o que escolher. O Jovich, cara. Vou pegar o Messi, né, mano? Pelo Over. É o Messi, né? É o Messi. Não tem como deixar o Messi passar. Mais uma. Vamos fechar aqui o banco de reservas. A última, o William Loris. Caraca, mano. Essa carta do Loris é embaçada, mano. É embaçada pra caramba. Só que a gente já tem o Alisson lá, dos Tots, como desafio. É Tots, a gente não pode trocar, né, mano? Eu vou pegar aqui pelo Over só, tá? Vamos inverter com o Robertson aqui, ó. Beleza, só pelo Over. Ó a classificação e entrosamento. Tá bom. Tá ruim não, tá ruim não. Cinco vaguinhas, molecada, pra gente terminar. Podia vir um meio esquerda melhor. Nossa, Salatotes. Mano do céu, essa carta do Salah, velho. Meu Deus do céu. Eu não acredito que eu vou testar essa cartinha, mano. Essa cartinha do Salah é um absurdo. É um absurdo. E ele vai jogar improvisado, mano. Vai ter que jogar aqui, ó. Vai jogar lá na ponta, na meia esquerda, mano. Mais uma. Quatro vagas. Quatro vagas. A gente tem cinco Tots. Cinco Tots no time já, mano. É, Mbappé, né? Precisa falar alguma coisa? Vamos lá, Mbappé. Mbappézito. Três vaguinhas, rapaziada. Puta, eu queria mandar mais um Tots, cara. Eu queria um volante, mano. Um volante bom aqui pra mim colocar no meu time. E não veio. Veio o Marco Reus, cara. Marco Reus na meia esquerda. Eu gosto pra caramba o Calabria na lateral direita ali. Não vai rolar porque temos o Arnold ali, né, mano? Eu vou pegar, então, cara. Deixa eu ver aqui, ó. De bala. Não vai rolar. Tá, vou pegar o de bala. Vou pegar o de bala pela classificação de over, tá, rapaziada? Pela classificação. Ô, FIFA, me manda um volante. E aí? Por favor. Um volantinho. Nunca te pedi nada, cara. Nunca te pedi nada. Me manda um volante. Deixa eu trocar o Masquerana ali. Me manda... Não, pera aí. Me mandou, né? Ela me mandou um volante. Eu vou pegar o volante que ela me mandou. Obrigado, viu? E aí? Obrigado. Manos, última vaga do time, cara. A última vaguinha do time. Última vaguinha. Quem é que vai preencher essa última vaga? E não veio nenhum volante, cara. Meu Deus. Eu vou pegar o Bale, mano. Ou o Sterling. Mano, eu vou pegar o Sterling, cara. Não, o Bale. Eu vou pegar o Sterling. Eu gosto mais do Sterling do que do Bale, cara. Mano, eu vou tentar ajeitar a parada e já mostro. Tá, rapaziada. Não deu pra fazer muita coisa. Vai ficar assim mesmo, mano. Entrosamento de 90. Não é ruim. Ainda temos aqui, ó. O Loris, o Alexandre de Bala, o Sterling, o Messi, o Zeite e o Mbappé, beleza? Vou tirar. Vamos tirar o Tecnico aqui, ó. 92 aqui. O Woodgroove. Bonitinho, bonitinho. Resumo do Dreftão, cara. Dreftão foi da hora, cara. Foi da hora porque a gente conseguiu cumprir legal o desafio aí dos Tots da Premier League, cara. Conseguimos várias cartinhas novas dos Tots. Temos aí, cara. Olha ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tots num time só, mano. 6 Tots. Top, 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 top. Bora jogar a partida. Vamos ver o time adversário aqui, mano. Será que vai ser pauleira? Cê é louco. Cê é louco. Olha aí. Cantezão na massa. Meu, tem bastante jogador bom ali, mano. Bastante jogador bom. Espero que eu dê conta do recado, mano. Será que eu vou dar conta do recado, rapaziada? Vamos ver. Vamos ver, molecada. Rolou a bola. 0 a 0. Mascherano fez bem a tabela. Ai, mano. Perdi a bola. Perdi a bola. Pega. Ui, caramba. Aí ferrou. Aí mohou, rapaziada. Aí mohou. Bola no Leva. Eu sabia, mano. Eu sabia. Você perder esse tipo de bola ali, mano. É caixão, velho. É caixão. Não perdoa. Não perdoa. Olha o Lucas. Boa bola. Close. Bateu. Tá lá. Boa close. Que golaço, mano. Que golaço. Você é louco. Olha a falta que o juiz me arrumou aqui, rapaziada. Que falta mentirosa, mano. O cara no contra-ataque chutou. Ele chutou a bola pro gol. Sei lá o que aconteceu aqui no contra-ataque. Que deu falta, mano. Deu falta. Mas beleza. Vamos lá. Vamos lá. Lewandowski. Olha. Passou perto, hein. Você é louco. Escanteio. Rapaziada. Bola na área. Tira, tira, tira. Ufa. Olha. Lewandowski é embaçado lá, né, velho? Dá medo. Dá medo. E aí? Vai ter ninguém pra mim sair jogando? Vai ter que dar chutão, mano? Odeio dar chutão, cara. Olha o contra. Olha o contra. Olha o contra. Se liga. Contra-ataque. Ô, Salazito. Limpou bem. Bateu. Ai, a bola vai sobrar. Não vai. Não vai, mas é escanteio. É escanteio, mano. Vamos lá. Vamos fazer a cobrança. Dessa vez. Ele vai pensar que vai curta. Não vai. Vai longa. Se liga. Subiu. Tirou de lá. Tirou de lá. Vai sobrar aqui com o Lucas. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Isso. Boa bola. Vai, vai, vai. Cruzamento. E, Manos. E, Manos. Boa, Alisson. Seu monstro. Ah, vai sobrar. Ainda bem. Ainda bem que ele pegou mal, mano. Ainda bem. Vamos, Teles. Vamos, Teles. Isso. Jogou. Salah. Mbappé. Acabou de entrar, Mbappé. Olha a jogada no Mbappé. Litteman. Boa. Close. Ah, eu tentei embaixo e não consegui devolver. Escanteio. Escanteio. Bola na área. Masqueirando nela. Boa, Alisson. Levanta, 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 levanta. Alisson, não enrola não, mano. Não enrola não, porque eu gosto de sair rápido no contra-ataque. Você fica enrolando aí. Você faz eu perder o contra-ataque, mano. Olha a bola rápida no Sterling, rapaziada. Em velocidade. Sterling corre pra caramba. Marcação chegou. Ele fez a jogada individual. Tentou o lance. Foi desarmado. A bola voltou. Isso. Mbappé. Close. Ah, o Close ia bater, mano. Foi prensado bem na hora do chute. Mano, essa carta do Alisson é incrível, cara. Incrível. O Alisson tá salvando tudo. Tá salvando tudo, cara. Até escanteio agora. Até sombra ele pega, mano. O Alisson tá impossível, mano. Impossível. Olha a reposição. Olha a reposição rápida do Alisson. Vai, vai, vai. Ah, mano, a bola tem que sempre sobrar com o cara, velho. Não sobra uma bola com o velho Marshall. Todas. Todas sobram com ele. Todas. Mano, é impressionante, cara. Esses bate e rebate do FIFA 19, cara. Ah, esses bate e rebate do FIFA 19. Que a EA, ela faz 52 atualizações. Olha o chute que ele me dá pra tirar aquela bola dali, cara. Ai, ei. Manos, é esse daí, velho. Final de jogo, bate e rebate. Perco de novo. É difícil, cara. Esse FIFA é um lixo, cara. Esse FIFA é um lixo. Bate e rebate. E aí, pelo amor de Deus. Quando que vocês vão consertar isso, cara? Desde que essa bosta desse FIFA 19 saiu, tá assim, cara. Pelo amor de Deus. Mas é isso aí, manos. Eu sou ruim mesmo. E fazer o quê, né? Acontece. Então, comigo acontece mais vezes do que com os outros. Mas acontece, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse footdraft dos Tots da Premier League. Eu gostei bastante. Espero que você também tenha curtido, beleza? Ficamos aí. Espero ver você no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.